Música Nerô aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou falar a respeito dessas vespas aí, ou da suposta invasão de vespas aqui nos Estados Unidos Mas antes, se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal Se inscreva aí, não paga nada, tá? Lembra de ativar o sino pra você não perder os próximos conteúdos E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, que me ajuda demais na divulgação, beleza? Saem vários portais aqui da mídia, aqui dos Estados Unidos, que essas vespas gigantes estariam invadindo os Estados Unidos, né? E colocando a galera em pânico aí, né? Pelo menos é o que a mídia passou, né? Mas quando você começa a ler as notícias igual eu fiz, você percebe que apareceu somente uma vespa Tipo assim, a mídia fez um auê do caramba Tudo bem, é uma vespa que ela é gigante, tipo, ela é grandona, tá ligado? Um inseto de duas polegadas de tamanho, né? Duas polegadas de comprimento, né? Duas polegadas... Uma polegada é 3,25 centímetros, né? Então seria... Sei lá... Algo como isso daqui, tá ligado? As minhas duas mãos juntas Seria essa vespa aí, né? Então ela é uma vespa grande, né? Um inseto grande Ela também é chamada de vespa mandarina Ela é conhecida por matar 50 pessoas por ano no Japão, né? De acordo com o New York Times aí, né? A gente sabe que o New York Times também é a folha de São Paulo dos Estados Unidos, né? Não é uma mídia muito confiável Enfim, mas não é sobre isso que eu quero falar, né? O que eu quero falar aqui é que é verdade Apareceu essa vespa aqui em Washington Mas não é um monte de vespa Apareceu, eles acharam uma vespa, tá ligado? E aí ninguém sabe como que essa vespa foi parar lá nos Estados Unidos, né? A grande suspeita é que ela tenha chegado através de navio, cargueiro Ou avião, enfim Algum desses transportes aí, né? Ou até mesmo alguém tenha trazido essa vespa Vai saber, né? Eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube falando a respeito desse inseto aí Um inseto perigoso mesmo, né? O veneno dele é bem potente, né? E se você tomar várias ferroadas é capaz de você morrer, tá ligado? Mas, porém, entretanto, igual eu falei Foi encontrada apenas uma vespa, né? Então não tem perigo dessa vespa construir uma colmeia E acabar com os Estados Unidos, tá ligado? E muito menos, é muito mais improvável dela sair de lá de Washington E vir aqui pra Nova York pra fazer isso, tá bom? Várias pessoas me mandam mensagem A fala das vespa aí, né? Não é verdade essas vespa que tá chegando aí nos Estados Unidos? Então, é uma vespa só, gente Eu não sei o que é que acontece com a mídia Eles tão aproveitando esse momento que a gente tá passando aí Do bichinho da goiaba, né? Que a gente não pode falar o nome, senão desmonetiza o vídeo Pra espalhar o terror, véi Primeiro é esse bendito desse bichinho da goiaba Agora é vespa É um monte de coisa que tá aparecendo no céu aí Várias luz no céu Não sei se vocês viram também, né? É que mais? Não tá fácil essa 2020, não, gente Pode cancelar aí e começar de novo Porque o bagulho começou zoado, véi Olha como esse título é tendencioso Ele tá na CBS News aqui É tipo o canal É tipo a Globo aqui dos Estados Unidos O símbolo é bem parecido, né? Aí, Vespas Assassinas Você vê que tá no plural Murder Hornets, né? Vespas Assassinas Entraram nos Estados Unidos E elas podem dizimar A população de abelhas que produzem mel Aí, beleza, esse é o título, né? O título já bota o mó terror, né? Aí você começa a ler a matéria Aí você vê aqui, ó, né? A roughly two inch long insect, né? Então, um só, né? É um, né? Um inseto de duas polegadas Conhecido como a... Conhecido como a Vespa Assassina, né? Que chegou nos Estados Unidos Pela primeira vez Então, assim, gente Não acreditem em tudo que a mídia fala, gente Eles... Mano, eles aumentam demais, véi Tipo assim Que que uma abelha vai fazer, mano? Uma abelha só, tipo Não vai destruir os Estados Unidos, véi? Do jeito que veio essas notícias aí E passou em vários jornais, mano Tipo... Do jeito que eles falaram Parece que invadiu Aquela população gigante de... De Vespa Que você não vai nem poder sair de casa, tá ligado? É muito zoada essa mídia, véi? Mas é isso Esse foi um vídeo rápido aí Só pra atualizar vocês Essa situação aí Deixa nos comentários Um feliz aniversário Porque hoje é meu aniversário Então... Deixa um parabéns aí Pra me ficar felizinho Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Que me ajuda demais Se inscreva no canal se não for inscrito E lembra de ativar o sino Pra você não perder os próximos conteúdos Beleza? Muito obrigado por assistir Eu sou o Deru E te vejo no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho